Ricardo acredita que pode voltar às vitórias, Mercedes mudando todo o seu carro, show de Verstappen na chuva quando era mais novo, Ferrari aprovada no crash test e também evolução dos carros de 2022 para 2023, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando dos livros, produtos que tem aí na Amazon relacionados à Fórmula 1 para vocês na descrição, agradeço a quem comprar pelos nossos links e tem o link geral da Amazon também para você que vai comprar produtos aleatórios, além da Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards que você também confere aí na descrição. Vamos lá, falar de Fórmula 1, esse vídeo vai estar saindo um pouquinho mais tarde que o normal, eu peço perdão porque a internet aqui tá um lixo, então talvez hoje a gente só tenha um vídeo, mas enfim, vamos prosseguir com o seguinte, Daniel Ricardo deu uma entrevista, lembrando que todas as fontes ficam aí na descrição, afirmando que sim, ele acredita que pode voltar a vencer na carreira, só que o foco dele é apenas a felicidade, vencer seria um bônus, não está carregando todo o peso do mundo nos ombros e isso é bom, ou seja, Daniel Ricardo está num outro momento da sua carreira, principalmente após o gela que ele teve de ficar fora da temporada 23 durante um tempo, né, ele acabou voltando no lugar do De Vries, mas talvez tenha sido bom pra ele depois de duas temporadas muito ruins com a McLaren. Vamos ver se ele vai conseguir voltar às vitórias, lembrando que eu fiz um vídeo ontem falando sobre aqueles que tem mais chances de pegar o assento da Red Bull em 2024, incluindo o próprio Pérez, que pode ficar, 24 não, 25 né, incluindo o próprio Pérez, então dá uma olhada no vídeo de lá porque o Ricardo é o favorito. Toto Wolff falou mais uma vez sobre o desenvolvimento do carro da Mercedes e afirmou mais uma vez que sim, vão mudar praticamente tudo, ele diz que literalmente quase todos os componentes serão novos. Pois é, ele diz que é sim um risco e que eles podem errar, mas a única forma deles terem uma chance contra a Red Bull é arriscando, é mudando tudo, então a Mercedes vai pro tudo ou nada em 2024, lembrando que o carro de 2025 não deve ser uma revolução em nenhuma equipe, porque em 2025 eles já vão colocar os seus esforços para a temporada 26 do novo regulamento. Então, pra Mercedes, eles têm que acertar o carro agora, eles têm que acertar esse carro esse ano em 2024, senão vai ficar praticamente impossível alcançar a Red Bull em 2025. Mas vamos ver, vamos ver se vai dar certo esse plano da Mercedes, como sempre digo, torço para que tenha competição e que Mercedes, Ferrari, McLaren, enfim, essas equipes consigam diminuir o gap para a Red Bull. Falando em Red Bull, nós temos uma curiosidade sobre Max Verstappen, isso porque o Franz Tost, o ex-chefe da Torrosso, Alfa Tauri, que aposentou no final do ano passado, aposentou assim, né? Ele vai ter um cargo ali que ele não vai ser mais o chefe da equipe, vai ter um cargo mais, vamos dizer assim, honorário na equipe. Inclusive, sou muito grato a ele, a Torrosso, eu já falei aqui várias vezes, é minha equipe favorita, pena que foi mudada aí para Alfa Tauri e vai mudar de novo ano que vem, mas enfim, aí são outros 500. Franz Tost conta uma história bem interessante de que ele foi ver uma corrida do Verstappen durante a Fórmula 3, a temporada de Fórmula 3 que o Verstappen fez, então eles estavam na Alemanha para ver a corrida e o Verstappen de 16 anos na pista molhada enfiou de um segundo e meio a dois segundos em todo o mundo. Franz Tost afirmou que depois ele disse que todos os outros pilotos deveriam devolver suas licenças porque o único piloto daquele grid era Max Verstappen e ele ainda falou que Verstappen foi muito mais rápido na adaptação ao Fórmula 1 do que eles esperavam. Geralmente um piloto precisa de 100 a 150 quilômetros para entender principalmente freio, velocidade de curva, etc, só que o Verstappen pegou tudo muito rápido e aí quando ele foi questionado em 2014 com aquele famoso teste do Verstappen e Suzuka, se ele não estava fazendo uma loucura ele disse, vamos esperar para ver então que a gente vai ver quem está certo e quem está errado e diz que logo no primeiro ano já falavam que ele estava certo. Então Verstappen já estava surpreendendo, mostrando ser um talento fora do comum, o que na verdade isso aí a gente já sabe a história do Verstappen, ele andou a vida inteira de kart, fez ali uma temporada de monopostos, chamou tanto atenção, tão absurdo que foi, que já foi para a Fórmula 1 com 17 anos e o resto é história. vermelha, sabemos muito bem o que aconteceu. Agora vamos falar de Ferrari, isso porque a equipe vermelha foi aprovada no crash test e homologou o carro para 2024, ou seja, já tem um passinho à frente da Red Bull. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui sobre essa questão do crash test da Red Bull, não é para achar que é o fim do mundo porque não é. Todo ano alguma equipe fica no crash test e todo ano a equipe se recupera e consegue estar no grid normalmente, é só uma questão mesmo de fazer alguns testes e a Red Bull às vezes foi um pouquinho mais enfática na forma com que queria fazer o seu chassi e não deu muito certo. Mas fato é que a Ferrari já conseguiu a homologação, o que é muito bom, porque eles já conseguem trabalhar em cima do carro de uma forma muito mais tranquila e também sabendo muito bem qual conceito explorar e qual não eles vão explorar. Então o que nós temos é uma Ferrari já com seu modelo 676, eu acho um nome bem bonito, bem legal, andando a passos largos. É um carro que eu tô esperançoso aí com o Frederic Vassort que vai ter um desempenho melhor. A temporada 23 da Ferrari me dá essa esperança, vamos assim dizer, essa confiança de que a Ferrari vai conseguir voltar a tempos um pouco melhores ou pelo menos diminuir esse gap pra Red Bull. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui uma diferença bem legal que o Motorsport.com colocou, vou deixar o print aí na tela e a matéria aí na descrição, sobre a diferença dos carros em 2022 e 2023 pegando o melhor tempo do Q3. E aí é onde tá a parte legal, que é o seguinte, você vai ver na tabela que na maioria dos circuitos os carros ficaram mais rápidos, em algum muito mais rápidos, como o caso ali de Baku, Miami, Austrália, coisa aí acima de um segundo, Miami foram quase dois segundos de diferença. Bem legal isso, é claro que existem asteriscos aí de condição de pista e tal, mas ainda assim a gente sabe que existe uma evolução natural dos carros. tempos. Em outras pistas, nós temos que dizer que os carros ficaram mais lentos, por exemplo, Austin, três décimos mais lentos, ou Monza, um décimo mais lento, ou Jeddah, que foi seis centésimos mais lento. Você vê que são pistas rápidas, ok? Austin, Monza, Jeddah são pistas rápidas. O que que isso pode significar pra gente? Que nas pistas de alta velocidade, os carros estão gerando mais pressão do que gostariam e estão tendo menos velocidade de reta, por mais que os motores fiquem mais confiáveis e as equipes andem com um modo de maior performance. Vamos ver se em 2024 isso muda, se os carros vão ser mais rápidos também nas pistas rápidas. Mas chama atenção esse detalhe de nas pistas de aceleração ali alta, você tem isso. Só que em contrapartida, no Red Bull Ring na Áustria, eles foram quase seis décimos mais rápidos, então não é assim, vamos dizer, uma regra necessariamente. Vamos ver, vamos acompanhar, mas a tabela é muito interessante, eu gostei de ver. Se você excluir o que tá em linha amarela, que são os extremos, a média de diferença foi ali dos quatro décimos e meio mais rápidos em 2023 2023 do que se comparado em 2022. Então você consegue ver o quanto as equipes evoluem de um ano pro outro. É bastante coisa, tá? É bastante coisa, a gente deve dizer isso. Uma equipe, por exemplo, como a McLaren, se você for pegar o desempenho dela no Bahrein de 2023 e comparar com o que provavelmente será o desempenho em 2024, deve ter um salto gigantesco, assim como nós vimos a Aston Martin quando comparado de 22 para 23, que tinha circuito que ela chegava a ganhar dois segundos. É algo muito absurdo. Mas tá aí, achei bem legal e eu quero saber a sua expectativa, a sua opinião. Lembrando, segue a gente nas redes sociais, entra nos links aí na descrição para você não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!